Dando continuidade ao tema de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 15, favorecimentos Dilma. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada de acordo com a legislação pertinente. Pode falar. Esse anexo a gente trata de um tema que eram favores que a gente fazia à presidente Dilma e em troca, na verdade, por cortesia, por ela ser uma cliente importante para a gente. Então começou, isso começou na própria primeira campanha, em 2010, quando a gente já estava fazendo a campanha, logo no comecinho, a Dilma tinha uma cabeleireira, uma camareira, uma governanta, uma pessoa que cuidava dela, fazia cabelo, fazia unha, fazia maquiagem, que acompanhava ela para as viagens, era uma pessoa que trabalhava com ela, inclusive morava na casa dela, casa de ministro até então, né, ela era ministra. Ela saiu dessa casa depois, enfim, essa mulher trabalhava com ela. E um dia o Anderson veio me pedir, antes da campanha, Anderson Dornelis, dizendo que a presidente tinha pedido, a Dilma, né, porque ela não era a presidente, era a nossa candidata, se eu não poderia pagar o salário dessa moça, porque ela estava com dificuldade de pagar, porque eu não tinha, enfim, pagar, não explicava muito por que não, pedia e pronto. E nós, óbvio, fazendo a campanha dela, e era um candidato, só um teste. Qual a nome da governanta? Ela se chamava Rose, Rose alguma coisa, mas o meu funcionário que vai também ter um acordo, vai ter as anotações dele, porque era ele que pagava em dinheiro. Quem pediu foi o Anderson? Foi o Anderson. Era mais ou menos 4 mil reais por mês que essa moça recebia, e ela cuidava da Dilma, porque assim, só para você entender, quando a gente faz uma campanha, a campanha contrata cabeleireiro, para a campanha, para as gravações, para o dia de filmagem, a gente sempre tem, pago por nós, normal. Mas ela, além de, em momentos que vai para gravar, ou que vai para algum evento, a gente tem um cabeleireiro da campanha que é contratado pela campanha. Mas ela tinha uma pessoa dela, particular, que morava na casa dela, a propriedade dela, o tempo todo. Então, essa pessoa que ela queria que eu pagasse, entendeu? E a gente pagou durante um ano, quase. Desde o início da campanha até o final, e no final da campanha, acho que ela demitiu essa moça, ou teve uma confusão que ela não ficou, e por isso a gente parou de pagar. Então, esse foi um dos favorecimentos. Como pagava? O André, o meu funcionário. Ia lá e dava dinheiro? É, com dinheiro. Pagou durante quase um ano isso, essa Rose. Também, também teve o Celso Camura, porque assim, o Celso Camura era o cabeleireiro contratado da campanha, na primeira campanha, em 2010. Então, nós temos contrato com ele, nota fiscal, do trabalho dele de campanha, de forma legal, tudo bonitinho. Só que, passada a campanha, depois de outubro, ela já presidente, ela gostou muito do Camura, porque foi ele que fez aquela mudança nela, aquele visual novo, aquele cabelo, aquela maquiagem que ele fazia nela, ela amava. E, de vez em quando, ela chamava o Camura, ela chamou o Camura no final do ano, então, para fazer a maquiagem dela em casa, para um evento. E adorou, continuava querendo. Só que o Camura cobrava, por exemplo, ele cobrava para a campanha, eu pagava 2.500 reais, 3.000, uma diária dele. O Camura é um cara estrelado, né? Ele atende as Angélicas da Vida, o Luciano Huck, então ele é um cara caro. Para ela, ele fez um precinho de 2.000 reais, eu acho, para ir lá cuidar dela, quando ia pintar cabelo, ou fazer a maquiagem para alguma coisa. Aí, um dia antes, isso me chegou para mim, já presidente, já não tinha mais campanha, não pagava mais ele, não tinha mais por que pagar ele. Já tinha acertado toda a campanha, bonitinho. Dizendo que a Dilma pediu que eu pagasse os cachês do Camura, quando ele ia atender ela no Alvorada, que acontecia várias vezes. Não só o cachê, queria que eu pagasse o cachê e as passagens. Porque eles não tinham, ele chamava assim, eu lembro bem desse termo, é que a gente não tem rubrica no nosso orçamento aqui do Alvorada para esse tipo de coisa, depois é alto o valor do Camura. E aí, bom, ela tinha sido uma cliente importante, virou presidente da república e provavelmente seria cliente de novo, um bom negócio, dali a 4 anos. Então, eu topei fazer esse favorzinho. Qual era a média desse pagamento? Hein? Qual era a média? Olha, eu cheguei, das minhas contas, eu cheguei a pagar uns 40 mil reais a Camura, no período dos 4 anos que ele ia lá, ou mais, talvez. Porque durou todo o mandato dela. Ele ia... Tem uma regularidade, né? Toda semana. Não, 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 era assim, ah, ela tinha um evento em São Paulo, ou não é onde, aí Camura ia, ou então atendia ela em São Paulo, às vezes atendia em São Paulo, às vezes ia para Brasília. Ele mora em São Paulo. Ou então tinha que pintar o cabelo, mulher pinta o cabelo com muita frequência, ela só queria o Camura, porque ele acertou aquela cola que ele fazia. Ou então ela ia para, enfim, qualquer coisa que ela queria, que ela precisava de maquiagem, ela já tinha demitido aquela outra, que não chegava nem aos pés do Camura também, como profissional. E ela queria o Camura de qualquer jeito, e aí eu pagava todas as idas do Camura, toda a passagem de avião. Aí o Camura, ele ligava? Quando ela ia o Camura me ligar, quando ela pedia, ela pedia, a Marli, que é uma espécie de governanta dela lá, que está até hoje com ela, me avisava, ah, o presidente está até chamando o Camura. Aí eu ligava para o Camura, que dia você vai? Ela pediu para eu estar lá amanhã, tá bom. Aí eu mandava a passagem, mandava... O Camura eu sabia que você é que mandava. Aí eu pagava ele dinheiro, entregava dinheiro para ele. Aí eu juntava, assim, eu não pagava todas as que ele ia, não, porque eu não tinha como operacionais a isso. E ele confiava em mim, então eu fazia o quê? Às vezes eu pagava cinco idas de uma vez, era 10 mil reais, por exemplo. Às vezes eu atrasava porque não tinha como encontrar, aí eu pagava 20 mil de uma vez. Era mais ou menos assim. Você sempre em dinheiro? Sempre em dinheiro. Nunca teve transferência? Não, porque ele não emitia nota. Segundo ele, ele fez um precinho muito baixo, que era dois mil reais, não é nada de baixo para o cabeleireiro, mas ele fez um preço. Ele não queria dar nota. Mas para você, tinha algum problema aparecer isso, vocês pagando aí? A gente não tinha como, assim, justificativa para isso. Por que eu emitiria uma nota para o cabeleireiro? Eu não ia usar aquele cabeleireiro durante quatro anos, tanto, entendeu? Não tinha muita justificativa, mas também não teria grandes problemas. Mas eu acertei com ele que seria pago no dinheiro. E efetivamente eu era pago, entregue. O André entregava sempre a ele o dinheiro. Ele entregou umas três vezes, ou quatro vezes, não sei. O André é seu funcionário. Meu funcionário. Entregou no escritório dele em São Paulo, o André tem o endereço, eu não sei agora onde ele dizia o endereço. Às vezes no próprio, porque ele tem um salão de beleza ali nos jardins. E ele tem um escritório, que é mais ou menos por perto. E ele tem um rapaz chamado Daniel, que era o financeiro dele. Era quem recebia o dinheiro. O André ia lá e entregava. Ah, está devendo quanto? Ah, está devendo dez, vida. Ah, tá bom, estamos aqui. Entregava vinte mil reais. Até quanto você pagou o camurro? Até uma outra campanha. Um perdô, uma para outra. Você chegou a pagar cerca de quarenta mil? Cerca de quarenta mil, mais ou menos. Não posso dizer tão exata, mas eu cheguei a pagar mais ou menos isso. Em idas dele lá, entendeu? Mas assim, se foi cerca, foram vinte vezes mesmo. Mais ou menos, é. Não era uma coisa tão frequente, mas é um valor considerável, né? Certo. Porque a gente está falando de um período de quatro anos. Quatro anos, claro. Não era que ele ia toda semana ou todo mês, mas ele ia bastante. E, por exemplo, uma mulher, a gente, digamos que faz o cabelo toda semana. Ela tinha o cabeleireiro oficial? Não. O camurro era chamado só para questões mais... Mas questões mais importantes. Ah, entendi. Mais chiques, mais... Entendeu? Porque ela queria estar mais arrumada. Aí era o camurro. Tá, e o resto era o camurro. Mas no dia a dia dela, ela tinha alguém, que eu não sei nem quem é, que cuidava dela, assim, para... Tá. Aí também, depois, ela aprendeu a fazer maquiagem, e ela mesmo, às vezes, ela mesmo fazia. Aprendeu do modo dela. É? Ela mesmo fazia. Quando era uma coisa muito simples, assim, ela mesmo fazia. Ok. E no dia a dia, Dilma não usava maquiagem nenhuma. No dia a dia, sem eventos, sem nada, ela não usava nada. Sei. Então, vamos lá. Próximo. Então, aí, juntando a isso, né, como são coisas... Também teve outro tipo de favorecimento, que foi o seguinte. Durante a campanha de 2010, que foi a primeira campanha que fizemos com ela, nós tínhamos uma equipe de... Um pessoal de telepronter. Sabe o que é, né? Aquele equipamento que acopla na câmera, e que a pessoa tem que ler o texto ali, tem que ser... Então, nós levamos esse pessoal que trabalha com a gente há muito tempo. Eles são muito bons. São três irmãos. A gente chama ele de alemão, porque eles têm um nome bem... E são alemães mesmo. São descendentes de alemão. Então, é o Flavinho, o... Tá aqui o nome deles. A Dilma, simplesmente, se apaixonou por esses meninos, porque eles acertavam o ritmo dela na campanha. Então, toda vez que ela ia gravar com a gente a campanha, era uma beleza, porque o telepronter corria à medida que ela ia falando. No ritmo dela, ela não tinha que ficar, sabe, desesperada. Eles acertavam a... Enfim, toda aquela coisinha técnica do telepronter, ela amou esses meninos. Ela tinha uma coisa com eles. Acabou a campanha. Aí, Dilma... Primeira vez que o cara pediu, não me lembro se foi evento da ONU, primeira vez que ela foi à ONU, enfim. Ela começou a pedir que cada vez que ela ia para algum lugar e que ela tinha... O Palácio Planalto tem um telepronter fixo. Um rapaz que trabalha lá. Isso eu soube depois. Mas ela brigava com esse cara, coitado, que ele sofria horrores, porque ele errava tudo. E por que ela não mudava? Não sei. Não sei. E esses meninos não aceitariam ser funcionários do Palácio Planalto. Eles ganhavam muito bem. Existiu uma empresa aqui em São Paulo de... Disso. Aluguel de telepronter e operação de telepronter. É uma família que faz isso há 20 anos, sei lá quantos anos. Começou com o pai, o velho, que hoje em dia já não faz mais. E os filhos todos foram um a um fazendo isso. Qual foi o nome deles? Flávio Vogmanster. Tá aqui o nome dele, eu vou embora. Flávio, Heitor e Rafael Vogmanzberger. Ok. Então eles têm uma empresa, inclusive conhecida no meio de cinema. Eu acho que é Botmanberger. Ok. É conhecida no meio de cinema e televisão em São Paulo. Eles jamais aceitariam trabalhar no Palácio Planalto para ganhar, sei lá, 2 mil reais. Imagina que seja um funcionário de telepronter, não deve ganhar grandes coisas no Palácio Planalto, né? Ok. Então eles não ficariam funcionários. Ela poderia mudar para outra pessoa e tentar, mas ela queria os alemães. Então toda vez que ela ia para algum lugar que ela precisava usar telepronter, ela mandava antes eu me pedir para que eu mandasse o alemão. Eu pagava a passagem do alemão, pagava a viagem do alemão, a hospedagem do alemão e pagava o cachê dele, as diárias dele. Então teve no Brasil algumas vezes, Nova York, ele foi com ela para Nova York, para a ONU, porque ele ficava no telepronter lá para a ONU. Teve, enfim, teve algumas... Quanto que era a diária dele? Mesmo que ele fique lá esperando ela e não acontece com ela, ele cobra. Então além das diárias, digamos, se ele ficasse 5 dias com ela, eram 4 mil reais. E eu pagava a passagem e pagava a hospedagem dele, porque não tinha rubrica para pagar isso. Quanto que foi pago? Foi total. Eu estimei, né? A gente estimou aqui pelas vezes que eu vi que eu tenho as passagens dele aqui, fora de época de campanha. A gente estimou mais ou menos... Desculpa, cadê? Cadê o volte-converde? Olha, Deus. É esse, né? No final, tem. Aqui, ó. Não, no final da planilha. Não, a planilha aqui. A gente estimou o quê? Uns 30, 50 mil, mais ou menos? 30 mil com tudo, juntando cachês e despesas que eu tinha de letra. Então, era outro tipo de favorzinho que a gente fazia, aí saíram me perguntar, Ah, por que vocês faziam isso? Era um pequeno de importante, entendeu? A gente enviando. É só que, brincando, brincando, de pouquinho em pouquinho, eu acabava juntando o valor considerável. Total de passagens. Isso é 70 mil. É, total de passagens. Total de passagens. Tem mais, ideal. Não, mas esse aqui não é tudo dele, não. Ah, hospedagem. Ah, então total deu 95 mil. Pô, deu mais de 100 mil reais, 30 a tudo, entendeu? Nos quatro anos. E era de vez em quando, né? Era uma coisa muito frequente. Então, favorecimento que eu fazia por cortesia a uma cliente importante. O gasto com esse telepronto e com esse profissional foi 95 mil. Um tono de 100 mil reais. Um tono de 100 mil. Então, no ano, digamos, 2012, 2011, no Brasil, o que eu vou justificar um... Tanto pagamento pra um telepronto e fazer o quê? Entendeu? Pra minha empresa era difícil. Ok. E a última delas foi em 2014. É... Eu não sei se vocês lembram, tinha um personagem muito famoso na internet, que ficou muito famoso, que se chamava Dilma Bolada. Que era um rapaz. Acho que ele era do Rio de Janeiro, não sei o que fazia. Criou esse personagem e virou. Então, surgiu na época especulações, que ele era pago, ou que não sei o que. Ele dizia que não era, mas ele era. Ele recebia dinheiro do... Ele o que limitava é homem. Não, ele criou um personagem que era como se fosse uma Dilma... Ficava falando coisinhas graciosas na internet, no Twitter e no... Ele fazia brincadeirinhas. Era muito simpático. Então, a imagem dela ficava muito simpática. Era algo assim... As pessoas curtiam muito. Ele tinha não sei quantos milhões de seguidores. Era um cara importante nas redes sociais. Então, eu nem sabia que ele recebia. No início, eu até achava mesmo, quando tinha contato com ele, achava que ele sabia. Acho que era do PT, eu não sei. Só que teve uma vez que, numa reunião de... Já na campanha de 2014... Comecei na campanha, meados da campanha. Meados da campanha, lá pra junho, mais ou menos. A gente tava numa reunião grande. Tava Rui Falcão, Edinho, eu, João... Um monte de gente. E nessa reunião, Edinho me chamou uma hora e falou, ó... Nós estamos com um problema com o Jefferson. Quem é o Jefferson? O Dilma Malada. E a gente tá sem ter como pagar ele. Agora, nesse momento, ele tá dizendo que vai ameaçando que vai parar, que não vai mais fazer. E no meio da campanha, importante, rede social, etc. Dá pra vocês pagarem uma parte a ele? Aí, era 400 mil. Aí, eu falei, poxa, é... 400 mil por... Reais. Não, era um valor de 400 mil. Eu acho que era pra pagar ele pelo período. Você pode pagar ele? Porque a gente não tem como pagar agora. O PT dá... Enfim, criou lá um... Falei, nossa, mas é muito dinheiro. Você vai pagar isso, Edinho. É uma coisa que... Então, faz o seguinte. Você paga metade e eu vou conseguir outra pessoa pra pagar metade. Aí, depois, ele conseguiu outra pessoa pra pagar metade. Eu até conheci a pessoa. Então, eu paguei esse cara. Eu liguei pra ele. Eu mesmo liguei. Falei com ele. Conversei com ele. Aí, marcamos de nos encontrar. Eu não pude ir. Aí, eu mandei o André. Esse meu funcionário. Esteve com ele. E acertaram um pagamento em dinheiro. E ele entregou. Agora, eu não sei se eles... Eu não me lembro de verdade. E não quero errar. Se foi uma entrega só de 200 mil. Ou se o André fez duas entregas. Entendeu? Isso eu não... Mas a gente tem... O André foi até o Rio contra ele? Não, acho que ele foi até São Paulo. O André vai detalhar isso. Mas acho que foi em São Paulo esse pagamento. Não me lembro de onde é ter ido ao Rio. E quem foi a outra pessoa que pagou a outra parte? Daniela Fonteles. A dona da... De uma empresa de... De uma empresa que lida com isso. Com redes sociais. Ela pagou a outra parte. Eu soube porque ela estava, inclusive... Ela circulava muito lá. Ela não trabalhava com a gente. Ela trabalhava diretamente com o partido. Fazendo esse tipo de trabalho de internet. Mas eu conhecia ela e ela comentou comigo. Tinha pago a outra parte do Jefferson. E realmente, se vocês olharem, voltarem no tempo, nos jornais, teve uma parada. Ele sumiu das redes. As pessoas comentavam. Teve banho. E logo depois ele voltou a mil. Assim, ativo com tudo. Então... Não sei se isso é importante, mas são os favorecimentos que a gente relatou. Aí eu tenho... Nós temos aqui. Como provas, no geral. As passagens do Rafael, dos alemães, como eu falei. O André, que entregou esses dinheiros. O meu telefone, que vai ficar com vocês, tem o Jefferson na minha agenda. Nunca tive nenhum relacionamento com ele. Não conheço. Não tem por que eu ter esse cara na minha agenda. O Jefferson Monteiro, é isso? Tem aqui. O Jefferson Monteiro, eu acho. Eu tenho ele na minha agenda, o telefone. Justamente porque eu falei para acertar. Outra vez, para você pagar alguma coisa para ele? Não. Depois desse pagamento? Não. Eu falei com ele, acho que umas duas vezes, por telefone. Mas para acertar, encontro. Eu lembro que até chamei ele em Brasília. Para ver se ele não ia em Brasília. Para pagar ele lá. Ele, ah, não posso ir em Brasília. Aí, depois a gente acertou que o André iria encontrar com ele. Mas acho que foi em São Paulo. Ele estava em São Paulo fazendo alguma coisa. E aí, o André pagou a ele. Eles se encontraram. Mas eu não sei detalhes disso aí. Isso aí, o André vai colocar esses detalhes. E de como foi e tudo mais. Sim, tem mais provas? Não, fora as passagens que corroboram a questão dos alemães. Nós temos mais alguma prova? É o Jefferson. É o Jefferson ou o Mateus? Não, e a minha agenda onde tem o Jefferson? Veja aí, doutor, se tem mais alguma coisa. Acho que não tem. Não, nem achei. Como era tudo em dinheiro. Ah, sim, tem uma coisa, um detalhe. Não sei se nós conseguimos. Teve uma vez que o Kamura... Tem as passagens aéreas do seus Kamura. Tem as passagens aéreas do Kamura. Teve um momento em que o... Logo no comecinho, quando eu ainda não... Quando o Kamura começou a ir para atender ela. Depois da campanha, ela já presidente. Ele foi umas três vezes sem ela pagar. Sem ninguém pagar. Ainda não tinha... Eu ainda não estava... Não tinha me pedido ainda isso. Foi aí que começou. Eu lembrei. E aí quem estava pagando, coitadinha, era a Marli, a governanta dela, que pagou uns seis mil reais ao Kamura do dinheiro dela. Aí, quando o Anso me pediu, quando o Anso me pediu esse favor, falou... E por que a Marli pagava? Não tinha como pagar pelo amorado, a Marli pagou. Não entendia também não, doutora, sinceramente. É uma coisa meio... Mas você já pagava a Marli? Aí eu paguei a Marli. Mas você... Não, nunca tinha pagado nada. A Marli é aquela que pagou, que vocês assumiram? Não, aquele é a Rose. A Marli é uma assessora dela de casa, até hoje. É um anjo da guarda dela. Eu fico brincando que é um anjo da vida dela. Desde a roupa dela. Mas ela efetou o pagamento ou pagou com o dinheiro dela? Ela pagou com o dinheiro dela. Tanto é que o Anso, quando me pediu que eu pagasse, falou... Mônica, você pode pagar isso? Eu posso. E outra coisa, estão devendo a Marli, seis mil reais, você pode pagar a Marli? Posso. Eu tinha que pagar, né? Aí eu paguei a Marli. E eu acho que isso foi em depósito. Tenho quase certeza que isso foi em depósito. É uma hora que eu vou buscar. Não tenho certeza. Quando isso? Em 2014. A gente não achou isso, né? Isso é ótimo. Conta poupança, Marlitinha, conta corrente? Acho que é uma conta corrente. É uma Marlita, eu quase certeza... Isso é fácil. Eu vou pesquisar isso. Porque isso é importante, porque é um vínculo muito... O André vai ter que se virar para achar isso. Não ganho de ver. Lá no... Só o Edinho que pediu a cena do Dilma Galápia, mas alguém falou do... Essa reunião que estava do PT, a senhora falou que estava do Rio Falcão... Não, na reunião eu lembro que colocaram o problema. Mas quem estava na reunião falcão? O Falcão, eu, Edinho, Franklin Martins, que também participava de... Fazia uma parte da internet que chamava Muda Mais. Estava o Franklin Martins, a Daniele Fonteles. Da Pepper. Da Pepper. O João. O Santana. E tinha mais um... Muda notável. Não. Tinha mais algum... Isso foi no comitê da campanha. Tinha algum político mais? O Edinho era o... O Edinho era o... O Edinho era o tesoureiro na época. Não, o que eu me lembro era nesses pessoas. E se colocaram o problema. Olha, o cara está querendo... O cara está querendo sair, vai parar, vai fazer... Aí depois o Edinho me chamou e me pediu para pegar. Não foi pedido assim da reunião. Entendeu? Entendi. Estou separado, no mesmo lugar. Ok, mas alguma coisa, Mônica? Não. Doutor Beno? Não. Doutor Sérgio Bruno? Não. Encerrado, então, a... 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 A...